Não, é claro que eu tenho vontade, eu tenho muita vontade e estou preparado também para ser candidato a presidente da República. Eu tenho vontade de disputar. Bom, o problema é que o meu partido não tem projeto de poder e meu partido uma vez já apresentei o meu nome e ele não me deu legenda para ser candidato a presidente. E eu duvido muito que o partido onde eu estou, com todo respeito, me dê legenda para ser candidato a presidente da República. Se apareceu uma legenda, que confie em mim, uma legenda que acredite e que defenda as bandeiras de vida que eu defendo, os valores que eu defendo, até porque somos uma nação cristã, esses valores cristãos que nós defendemos respeitosamente, uma nação cristã majoritariamente, como é o Brasil, na defesa da vida, onde direitos humanos sejam uma proposta de luta, onde os humanos tenham direito. não é direitos humanos, onde um homem de 17 anos estupra, sequestra e mata e é tratado como criança e a família inlutada não recebe nem visita de direitos humanos. Outra coisa aí. O sujeito é morto numa chacina dentro do presídio, é criminoso, agora a família vai ser indenizada e a família que ele matou, a família que ele destruiu a paz enquanto estava nas ruas, essa não recebeu nem visita. Que comece a acreditar e mudar essa lógica infame. Certamente eu gostaria de discutir segurança pública, até porque a proposta de um Ministério de Segurança Pública é desde o princípio do meu mandato, com verba carimbada como se tem na educação, porque não adianta você fazer nada num país se não tem segurança. Eu tenho muita vontade de ser candidato. Se aparecer um partido com essas características e que encampe aquilo que eu defendo, as bandeiras que eu acredito, eu tenho muita vontade e coragem também de ser candidato a presidente da República. Embora o partido que eu esteja, onde eu estou hoje, não vai me dar, acredito, legenda nunca para ser candidato a presidente da República. Mas, se for nos planos de Deus e aparecer um partido que acredite e queira me dar legenda, certamente, certamente eu serei candidato a presidente da República.